Estou chegando pra falar de um lugar Esse lugar eu conheço muito bem É onde a lua faz aqui sua morada E o sertanejo fez seu reinado também A sua casa é uma casa de barrotes De chão batido coberto de bacuri Eu não entendo porque a felicidade Abandonou o conforto da cidade E para sempre veio morar por aqui Tem um monjolo trabalhando noite e dia Tem seu rosário para o terço de São João O lindo eco do cantar de um jaó Tem malicioso lá na mata do grotão Nesse lugar não existe preconceito Uma amizade aqui se pode cultivar Porque o amor é algo que aqui se preza Tenho certeza quando aqui existe reza Os anjos descem lá do céu e vêm rezar Nesse pedaço de sertão vejo o caboclo No rio bonito pesca peixe pro jantar A cachoeira desce rolando da serra Traz água pura que dá gosto de tomar Infelizmente a força da evolução Tem um futuro muito triste pra contar Porque o sertão está morrendo pouco a pouco E muito breve não existirá caboclo Nem um pedaço de sertão pra se morar E muito breve não existirá caboclo E muito breve não existirá caboclo E muito breve não existirá caboclo